Sinto que vivo no Senhor, que venho me salvar Respondei por seu amor, desejo sempre guardar A verdade impõe-se em Jesus, firmá-lo em no coração Deus pela fé em me produz perfeição Sinto que vivo no Senhor, em liberdade já Jesus me cobre de favor, repouso sempre me dá Se a metade é impossível amor, temado estou no coração Deus pela fé já me produz perfeição Sinto que vivo no Senhor, e sempre viverei O seu poder consolador, em Deus permanecerei Habitarei sempre em Jesus, firmá-lo em no coração Deus pela fé em me produz perfeição Amém